O Brasil cai quatro posições no ranking de liberdade de imprensa e aparece pela primeira vez na zona vermelha do mapa de classificação mundial elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. O ranking mundial da liberdade de imprensa é divulgado todos os anos desde 2002. Segundo o mapa deste ano, o jornalismo continua cerceado em mais de 130 países. As nações classificadas em vermelho ou preto são aquelas onde a prática jornalística está numa situação considerada difícil ou grave. O Brasil ficou na posição de número 111 de um total de 180 países. Esta colocação levou o país pela primeira vez para a chamada zona vermelha, ao lado da Bolívia e da Bulgária. De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, o trabalho dos jornalistas brasileiros ficou mais ameaçado depois da posse de Jair Bolsonaro. Insultos, difamação, estigmatização e humilhação de jornalistas passaram a ser a marca registrada do presidente brasileiro. Qualquer revelação da mídia que contraria o governo desencadeia uma nova rodada de ataques verbais violentos. Essas investidas criam um clima de ódio e desconfiança em relação aos jornalistas no Brasil. A pandemia da Covid-19 revelou sérias dificuldades de acesso à informação e deu origem a novos ataques do presidente contra a imprensa. Para a ONG, a mídia brasileira ainda é concentrada nas mãos de famílias próximas da classe política. O relatório aponta também que o sigilo das fontes é prejudicado com regularidade. E muitos jornalistas investigativos são alvo de processos judiciais abusivos. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da Associação Brasileira de Imprensa e deu prazo de cinco dias, a contar de ontem, para que o presidente Jair Bolsonaro explique os ataques verbais à imprensa.